Agora, o que é chocante no Brasil é que a distribuição de renda brasileira, antes dos impostos, ela é menos ruim do que depois dos impostos. Então, na hora que a gente cobra o imposto, como a gente cobra muito o imposto sobre consumo, a gente piora a distribuição de renda e depois dos gastos públicos também. Então, o nosso governo, o Estado, que é colocado como quem está melhorando, ele piora a situação de desigualdade no Brasil e afunde a coroa brasileira. Isso é um pouco. Tem um dado bem interessante que eu mostro exatamente isso, que de todas as transferências líquidas, de tudo que o Estado cobra de tributo e depois o que ele devolve para a sociedade, metade vão para os 20% mais ricos e menos de 5% vão para os 20% mais pobres. É o que eu disse, os canais de transmissão de uma dívida alta para o crescimento são vários. É uma goleada da dívida sobre o crescimento. A gente teve a década de 80 da hiperinflação, a década de 90 a gente teve aumento de carga tributária, depois a gente teve aumento de dívida, agora a gente não tem mais nada. É simplesmente atacar o problema de fato e não jogar para frente, que é atacar via gasto, via contenção de gasto. Por que falta emprego no Brasil? Falta emprego no Brasil porque falta investimento. Por que falta investimento? Porque o dinheiro vai embora daqui. Por que os juros no Brasil é muito mais altos do que no resto do mundo? Porque você está competindo com alguém do tamanho do governo, tomando um monte de dinheiro emprestado.